Recife, que é Recife, faz barulho! Recife! Nananananá... O brilhante com a taça de bicheiro de asfalto não sai Um atalho com fuzil no caminho, no cardápio deu champanhe Um atalho com fuzil no caminho Do cardápio, peter, russo e champanhe Quando eu tiver tirado o peito, uma luz do fim do presídio Maturado, gravaram as preces pra aliviar o suprenso Na esperança do orifício da revolução Quanto mais tiram de longe, pra dentro corrupção Os atentados sem fins viram showbícios Dos que nunca estão no controle Dos que nunca estão no controle E vão crescendo os vícios 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 Caído por terra, caído por terra pela batalha Caído por terra, caído por terra pela batalha Caído por terra, caído por terra pela batalha Na 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 Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho Um sonho, um sonho E o Rapa tá aí Esse pé Blé, 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 blé Blé, blé, blé